Oiê! Olha eu aqui de novo pra te dar aqueles recados que você não gosta, que você pula, né? Se você chega na parte do fim do vídeo e pula, deixa eu falar já, então, que a gente vai continuar falando de nove noites. Mas deixa eu já mendigar o seu like aqui, deixa eu já mendigar aqui o seu comentário, né? No primeiro vídeo que você já assistiu, se não assistiu, clica aqui no card pra assistir, porque a gente vai continuar uma conversa, né? A gente estabeleceu várias coisas interessantes sobre a questão dos indígenas hoje, sobre a questão de Carolina, sobre a questão do começo desse nó, esse livro que é um nó e a gente tem que ir puxando pra conseguir entender. E nós vamos continuar a fazer isso agora depois da vinheta, continuação dessas participações maravilhosas no meu canal, do Seba e da Queca. E vamos lá, vem comigo, né? Você já parou pra pensar em como este livro pode abrir a sua mente pra várias coisas? E em como, de repente, uma segunda leitura dele pode te facilitar esse entendimento? Você já pensou que com poucos reais por mês, se você decidir me ajudar... Já pensou quanto você gasta dinheiro com besteira na sua vida? E que com pouco dinheirinho por mês, você pode me ajudar a continuar produzindo esse conteúdo? Pense nisso enquanto você assiste a segunda parte desta obra incrível. Solta a vinheta pra nós, Ti! Eu vou seguir, vocês vão me parando, tá? Quando você quiser mostrar o resto aí, você vai, enfim, quer... Eu lembro de alguma coisa. Posso só falar alguma coisa antes de seguir? Se você quiser, manda. Não, mas é só pra fechar um pouquinho essas ideias de Carolina aí, da cidade como é, e aí pegando esse gancho aí do desenvolvimento econômico. A cidade de Carolina em si, diferente até um pouco das outras menorzinhas ali na região, mas Filadélfia também, do outro lado do Rio, também é muito isso. A principal fonte de renda, a coisa mais importante da economia local ali, no momento, é o turismo. Então, pra cidade em si. Então, assim, ele fala também no livro desse momento, do inverno, da época do inverno e do verão, né? Então, é mais ou menos assim que funciona mesmo lá. Você tem uma boa parte do ano, que é o verão, que você não tem chuva. Aí, em meados de julho, agosto, tem a chuva do caju, que é assim, fala que é uma chuva de um dia só, que é só pro cajueiro florescer, que eles chamam disso. É muito legal. E você fica esperando aquilo por muito tempo, porque é muito quente. Ele narra, né? Que ele passa mal, com calor, 40 graus. E por isso que parece que de dia é uma cidade morta. Você não aguenta ficar de dia na rua, tanto tempo, entendeu? E aí, eu lembro que eu ia do trabalho pra casa, que era cinco minutos, eu já corria de um ar-condicionado pro outro. Mas, óbvio que eu, paulista, né? Também sendo inserida naquele ar. Leva um tempo pra você se adaptar. Bom, e aí você tem uma outra parte do ano, a partir de setembro ali, que começam as chuvas, que seria o inverno. Nossa, até perdi porque eu tava falando isso. Mas é que é interessante. Então, assim, nessa época, a do turismo, né? Então, quando chega a época do verão, julho, principalmente, julho é o mês das férias. Então, que os irmãos de Carolina voltam, os filhos de Carolina voltam, e todo dia tem festa. Então, a cidade é bom, todo dia mesmo tem festa. A cidade é bombardeada por festas, e bombardeada por turistas. E, ao longo do tempo, por conta dessas cachoeiras, tem muita gente vindo, principalmente do Pará, que é totalmente diferente o tipo de turismo que os paraenses procuram, do que os paulistas. Então, os paraenses já procuram sentar numa mesa na beira da cachoeira com cerveja e churrasco. A maioria, já que vem do sul, já procura mais um ecoturismo, de fazer trilhas, essas coisas. Então, só para entender um pouquinho também dessa diferença cultural, só para fechar um pouco essa visão. E uma coisa linda que eu vivenciei lá, que eu adoro, quero falar disso, que ele comenta no livro, que é assim, tem a ver com o calor e com a cultura de lá. No final da tarde, todo mundo mesmo põe as suas cadeirinhas para fora de casa e conversa. Então, você sabe muito o que está acontecendo da vida do vizinho, e as pessoas se cuidam muito mais por isso também. Cuidam nos dois sentidos, assim, cuidam da vida do outro, mas cuidam no sentido de dar suporte, de ter uma relação mais próxima. Eu adorei vivenciar isso, foi muito legal. E as noites também, então você pensa assim, entretenimento, os bares, as lanchonetes, são todas, as calçadas se transformam em mesas, são tomadas por mesas, cadeiras, então é muito gostoso o clima, é muito legal para o turismo. Mas, de novo, tem que pensar tudo isso que o Cebá estava falando, eu quis trazer essa visão nesse contexto do desenvolvimento econômico e da pressão, da concentração de terra, ou então até da questão do próprio desmatamento, como isso também afeta o turismo da região ali, como a concentração de terra e dinheiro também afeta a vida das pessoas que dependem ali, de pousada, de restaurante, de seguia turístico e tudo mais na região para viver. Então, é importante a gente olhar para a questão local como um todo dentro dessa pressão externa, né? Na região. Então, era isso. Também falei demais. Mas é isso, gente. Gente que fala pouco, eu nem convido. Ele está fora da proposta do canal. Entende? Ai, ai. Bom, eu vou voltar um pouquinho na história do livro, porque esse livro tem um mistério, né? Que é, o que aconteceu com o Bill Eauquen é um mistério. O outro mistério é, quem é esse cara que está pesquisando em 2001 esse desconhecido? Então, a gente fica nessa. Aquele relação ele tem. Será que ele é o tal do você, para quem o Manuel está escrevendo essa carta? Eu ia falar, o Manuel está escrevendo essa perna. Porque a gente vai ficando tudo louca aqui. Vamos lá, então. Voltando. O Manuel Perna é esse sertanejo que conheceu o Bill Eauquen em 1939. O Bill morreu e ele escreve uma carta para alguém que a gente não sabe quem é. Ele cita, logo no primeiro capítulo, as traduções do professor Pessoa. Vamos entender que Bill Eauquen escreve em inglês. O Manuel Perna não fala inglês. Então, tem um tal de professor Pessoa, que provavelmente pertence aos intelectuais de Carolina, já citados aqui, que vai traduzir essas cartas. De alguma forma que a gente não entende muito bem como, esse Manuel Perna teve uma conexão com o Bill Eauquen e percebe que tem alguma coisa de errado, entre aspas, com ele. E ele quer proteger o Bill Eauquen. Esse gringo que chegou do nada ali, esse Manuel Perna, como um cara já esperto, ele sente que tem alguma coisa estranha com esse cara e ele quer protegê-lo. Ele vai dizer, fui o único a ver nos olhos dele o desespero que ele tentava dissimular. E ele guarda uma carta em segredo, sem saber o que estava escrito, porque estava em inglês, ele não fala inglês. E ele diz que ele guardou essa carta para proteger o Bill Eauquen e para proteger os índios. E a gente fica, o que tinha nesta carta que os índios estavam a ser protegidos? E aí ele teria mandado um bilhete cifrado em inglês com a ajuda do Pessoa. Vamos entender aqui uma coisa? Tá, aqui antes. É o seguinte, Bill Eauquen morre. Antes de morrer, ele escreve algumas cartas, certo? Aí ele se mata. Quando entregam as cartas, entregam para o Manuel Perna. Ó, ele escreveu todas essas cartas aqui. Uma dessas cartas é para essa pessoa que a gente não sabe quem é com quem ele está conversando. Ó, você quando você vier aqui, tá? E ele guardou essa carta e mandou um bilhete cifrado para a pessoa. Acho que ela vai entender e vem buscar. Mas, pelo visto, a pessoa não entendeu. Porque o Manuel Perna está velho, está morrendo e a pessoa não apareceu ainda. Por isso, ele decide, então, escrever essa carta contando tudo que ele sabe. Veja que vai começando a desenrolar o nó. A gente vai achando a ponta de um nó que a gente começa a puxar no começo do livro e que só vai desenrolar no final. Mal ou menos. Porque aí a gente vai olhar e vai ver que o nó está meio assim ainda. Bem mal ou menos. Mais ou menos. Mas só para vocês irem acompanhando aí comigo. Certo? Muito bem. Essa é uma ideia. A outra história é o tal do desconhecido que eu falei para vocês. Que lá em 2001, vê o nome do Bewell no jornal. Não é um artigo sobre o Bewell. É um artigo sobre outro antropólogo no Brasil. E aí citava. Lembra o caso do Bewell Quen, antropólogo que morreu no Brasil. Pois é, blá, blá, blá. Só de ler isso, esse cara fala. Eita porra. E resolve pesquisar. E aí ele vai entrar em contato com pessoas que conheceram o Bewell Quen. Vai escolher os documentos. Vai encontrar cartas. Tudo tentando entender a história da morte do Bewell. E este menino, este desconhecido, esse narrador 2 aí, quando ele era jovem, ele fala do pai. Por volta dos anos 70, o pai dele, dentro desse plano de interiorização que o Seba falou, comprou terras na região do Alto Xingu e vai ter uma fazenda no Alto Xingu. Nesse processo aí do governo brasileiro, durante a ditadura militar, de ocupar a região amazônica. Então o pai vai instaurar uma fazenda nesse lugar e o menino tem memórias desse lugar. Tudo bem? E aí chegamos ao tal dos Craô. Mas, na verdade, eu vou falar dos Craô daqui a pouco, para a gente não confundir. Só quando aparecer na história. Eu só quis te mostrar, tem o site aí, inclusive, que você pode depois entrar, para pesquisar e entender mais sobre os Craô. Isso aqui não é ficção. Isso aqui não é invenção do Bernardo Carvalho. Os Craô existiram. Dona Queca tem algo a dizer sobre eles, mas eu vou deixar para daqui a pouquinho, só para a gente seguir uma linha, mais ou menos, aqui. Bom, temos fatos aqui. Isso é real. O antropólogo americano Bewell Quen morreu na noite de 2 de agosto de 1939, aos 27 anos. Se matou sem explicações aparentes, num ato intempestível e de uma violência assustadora. Se maltratou a despeito das súplicas dos dois índios que o acompanhavam na sua última jornada de volta da aldeia para Carolina e que fugiram apavorados diante do horror e do sangue. Se cortou e se enforcou. E deixou cartas impressionantes, mas que nada explicam. Tá? Então, voltando da aldeia, indo para Carolina, ele se mata, se corta e se enforca. Os índios que estavam acompanhando ele, dois índios, porque não dá para ser... Ah, eu vou ali na aldeia e já volto. Não é assim. Você não vai para a aldeia. Você tem que ser acompanhado. Você não sabe chegar, não sabe sair. Então, tinha dois índios acompanhando ele e ele se mata na frente desses dois indígenas que ficam desesperados, afavorados. Porque imagina essa cena. O gringo surtou, se cortou inteiro, se enforcou e vão culpar nós, claro. Vai sobrar para nós, né? E aí, já na fala do desconhecido, tem uma coisa aqui para você ficar ligado que pode ser uma questão que pode ter a ver com história ou com geografia, que ele vai dizer, viu, o que ele se matou na noite de 2 de agosto de 39, no mesmo dia em que Albert Einstein enviou ao presidente Roosevelt a carta histórica em que alertava sobre a possibilidade da bomba atômica. três semanas antes da assinatura do pacto de não agressão entre Hitler e Stalin, o sinal verde para o início da Segunda Guerra, e para muitos, uma das maiores desilusões políticas do século XX. É só para você, vestibulando, ficar ligado, porque isso aqui, por exemplo, seria um texto que ele poderia usar na sua prova de história para te fazer uma pergunta de história sobre esse contexto. Ou, como a gente já viu, várias coisas aqui da GEL que podem aparecer também, tá? Eu vou seguir, gente, qualquer coisa, vocês me param aí. Vamos falar das cartas. Bill Elquen se matou. Antes de se matar, ele escreveu um monte de cartas, escreveu chorando, ó, escritas aos prantos antes do suicídio. Ele escreveu cartas para algumas pessoas. Para quem? Para Ruth Benedict. Essa mina era orientadora dele lá nos Estados Unidos. O Bill estava fazendo um mestrado, uma pós-graduação, ele é formado em zoologia e fazia pós em antropologia. Então, essa pesquisa dele, a responsável pela pesquisa orientadora dele é a Ruth, lá nos Estados Unidos. Ele mandou uma carta para ela. Outra carta para a dona Heloísa Alberto Torres, que é diretora do Museu Nacional no Rio de Janeiro, responsável por ele no Brasil, porque a pesquisa dele é lá nos Estados Unidos. Ele vem no Brasil fazer uma parte da pesquisa, então tem a orientadora, que é responsável por ele nos Estados Unidos, e essa dona Heloísa, que é responsável pela pesquisa enquanto ele está no Brasil. Ele escreve uma carta para ela. Uma para o Manuel Perna. Essa aqui já é ficção, né? Uma para o capitão de Carolina, o delegado de Carolina, justamente para dizer, os índios não têm nada a ver com isso. Eu me matei porque eu quis, não foram eles que me mataram. Eles têm essa preocupação de isentar os índios de qualquer culpa. Aí ele escreve uma carta para o pai, uma carta para o cunhado e uma carta para um amigo, um outro americano que estava pesquisando no Mato Grosso. Porém, tem uma outra carta. Não são sete, mas são oito, porque o Manuel Perna guardou uma. Para quem que é essa outra carta? Para essa pessoa que o Manuel Perna está chamando de você, e que a gente não sabe quem é, e que ele achou que iria vir buscar essa carta um dia, mas já passaram anos, o Manuel Perna está velho, vai morrer, está perto de 40 e pouco, 1940 e pouco, e a pessoa não voltou. Então, isso é importante. ficar claro essa carta de que ele está falando. De novo, a gente vai aqui no nó, né? Ju, posso interromper o segundo? Quando quiser. Volta lá nas cartas. Volto. Na verdade, assim, legal de dois pontos ali para a gente fazer uma interferência, né? A primeira é de, na hora que você comentou, da diretora, e era responsável por ele. Como assim alguém é responsável por ele? Acho que esse é um ponto legal da gente pensar. É pela pesquisa legal, né? Isso, mas na verdade, várias vezes você pega, ó, sou responsável se você fizer alguma coisa de errado, eu também tenho que arcar, né? E é legal a gente pensar, como naquele momento, a gente está pensando aí na década de 30, já naquele momento, o Brasil já vivia sobre um regime de um governo mais autoritário, né? Independente agora da questão ideológica e tal, não estávamos na ditadura ainda, tá, gente? Mas a gente já tinha alguns regimes mais autoritários. Estávamos no momento global também de grande tensão, né? Inclusive, como comentado, pô, vai começar a Segunda Guerra Mundial, e aí, né? Então, toda vez que vem um estrangeiro para o Brasil, ó, qualquer coisa que ele fizer, responsabilidade sua com o brasileiro. Então, você vai ter que arcar, você vai ser tipo a mãe dele no Brasil. Acho que era mais ou menos isso que a gente percebe no livro a todo momento. E também se percebe a perseguição que existia aos acadêmicos. Então, peraí, você vai fazer alguma coisa aqui, pode ser boa, pode ser ruim, na questão da academia, mas alguém tem que ficar responsável, e esse responsável também é acadêmico. Então, olha a perseguição. Vai fazer uma curta no Brasil, é isso? Exato, né? Olha a perseguição, a educação, a academia, as universidades, que já existiam naquele momento, independente da nacionalidade. Isso é bacana. E a outra carta que, assim, me fez abrir os olhos na hora que eu estava lendo, eu estava assim, reparando no livro, está de repente, opa, pera, escrever uma carta para isentar os índios. Isso foi um ponto, assim, que me fez prestar atenção, porque, vamos lá, a pessoa se suicidou, ponto. Por que a necessidade de isentar os índios? Porque é óbvio que a pessoa vai cair em cima dele. Exato, né? Então, pera, mas a gente não é inocente até que prove o contrário? Opa! Isso é uma coisa que pode ter escrito num livro muito importante chamado Constituição, né? Mas a realidade não é bem assim. Então, a gente consegue perceber já como eles colocam um estereótipo étnico, social, em cima dos indígenas. Olha, se aconteceu algum crime, primeiro o suspeito é indígena. Então, eu acho que o Buel, já sabendo dessa condição, ele fala, olha, eu não posso deixar os indígenas, que com certeza serão acusados, de serem acusados. Então, a necessidade de ele, naquele momento de estar aos prantos, naquele momento de desespero, de que ele vai se matar, ele já sabe disso, de parar e ter um momento de racionalidade e falar, não, pera, mas eu preciso isentar os indígenas. Isso é alguma coisa que me chamou a atenção no livro. Ele escreve pro pai, ele escreve pro amigo, e aí ele para pra escrever pro delegado pra dizer, não foram eles. É, exato. Massa, muito bem esse batalho, muito bom. Ok, bom, indo adiante então dessas cartas. Hã? Vamos mais. Dessas cartas, tudo aí, a gente entra na parte em que o desconhecido, então lá em 2001, mais de 60 anos depois da morte do Coen, vai fazer, do Coen vai fazer a sua pesquisa. Ele vai descobrir que o Coen chegou no Brasil em fevereiro de 38, no meio do carnaval, há poucos dias do carnaval, e ficou na Lapa do Rio de Janeiro. Olha que privilégio, né? Estar na Lapa, no Rio, no carnaval. ele veio teoricamente para estudar os índios Carajá. A pesquisa dele, ele estava lá nos Estados Unidos, vou ao Brasil pesquisar os índios Carajá. Porém, quando ele chegou aqui, ele descobriu que lá no Alto Xingu tinha os índios Trumai, que eram muito mais interessantes para ele pesquisar, porque ele vai dizer que os Carajá já estão aculturados, ou seja, já tem muita influência do branco, já não é uma coisa raiz, e eu quero pesquisar os Trumai que oferecem mais desafios, é um povo mais interessante para eu pesquisar. Eu já tinha te dito que ele é formado em zoologia, mas muito interessado em literatura e música, onde ele ia e tinha que achar um piano, em Carolina, assim que ele chegou ele foi procurar onde tinha um piano para ele tocar, então um cara relacionado às artes, com essa coisa da sensibilidade artística. E ele é, a gente vai descobrir, tudo isso aqui, gente, é resumo da pesquisa que o desconhecido fez sobre ele. Ele era um cara muito viajado, você vai falar, claro, porque é antropólogo, não, mas mesmo antes, quando ele era jovem, ele atravessou os Estados Unidos de carro, ele conheceu a Europa, o Oriente Médio, a Rússia, a China, Fiji, ele andou para cacete, então muito viajado. Os pais eram médicos, o pai médico, a mãe médica, e eles se separaram pouco tempo antes dele se matar. E daí, nas cartas que a mãe trocou depois com a dona Ruth, com a dona Eloísa, enfim, fica aparecendo, e aí vai alimentando o mistério para você que está lendo, que a mãe desconfiava das razões para ele se matar, mas ao mesmo tempo ela tinha medo de saber e de que os outros soubessem. É algo tipo assim, parece que ela sabia ou ela desconfiava do porquê o cara tinha se matado, mas ela tinha muito medo de que fosse verdade a desconfiança dela e mais medo ainda de que as pessoas soubessem. Aí você fica se perguntando o que é que seria tão ruim para a imagem do Bill, eu assim, por que que ele, por que que a mãe acha que ele acabou se matando? E aí como eu falei, uma dessas, você vai lendo o livro que você não quer parar, porque você quer saber o que acontece. Aí ele vai dar algumas justificativas, né? Nas cartas, ele fala que ele estava com uma doença contagiosa, ele fala, inclusive, desinfete essa carta antes de ler. Só que os índios que acompanharam ele nos últimos momentos falam que ele não estava com sinal de doença nenhuma, sintoma nenhum. Então a gente já tira essa hipótese, não tinha doença nenhuma. Ai, quando ele estava na aldeia dos Crao, ele recebeu algumas correspondências e ele ficou muito triste, eram cartas da família e ele queimou essas cartas. Então a gente não sabe que estavam escritas nelas. Mas o Manuel Perna disse que se sente culpado de ter mandado essas cartas para ele, porque uma dessas cartas era desse tal você. Por isso ele guarda a carta do Bill. Vou parar para explicar essa parte. Vamos lá. Bill, eu chego em Carolina. Oi, conhece o Manuel Perna. Vou estudar os Crao. vai para a aldeia Crao. Passa um tempo na aldeia dos Crao. Volta para a Carolina. Oi, Manuel, é nóis, ficamos amigos aqui. Eu estou voltando para a aldeia dos Crao, mas vai chegar umas cartas para mim. Você manda me entregar lá na aldeia. Fechou? Fechou. Vai para a aldeia de novo. Chegam cartas em Carolina e o Manuel manda essas cartas, manda entregarem as cartas. Quando ele recebe essas cartas na aldeia, ele fica muito triste, ele chora para caralho, queima as cartas e na volta para a aldeia ele se mata. E aí o Manuel Perna fala, eita porra, antes de se matar, ele escreve cartas para a Ruth, para a Eloísa, para o Mano, para o delegado, para o pai, para o Anã, e uma para um remetente que o Manuel lembra de ser uma das cartas que foi para lá. Lembra quando ele foi para a aldeia, falou, vai chegar as cartas aí para mim, manda para mim? Uma dessas cartas que chegaram para ele nos Estados Unidos, esse nome que mandou, o Bill escreveu uma carta antes de morrer para essa pessoa. e o Manuel Perna fala, eita, eu vou guardar essa carta para proteger a imagem do Bill e para proteger os índios. Vou guardar essa carta aqui, vou mandar um recado para essa pessoa criptografado, para ela entender e vir buscar, mas essa pessoa nunca foi buscar e aí agora está lá o Manuel Velho com medo de morrer que a história que a história morreu com ele escrevendo essa carta para essa pessoa. Dá para entender isso, gente? É uma loucura. Mas agora eu estou entendendo e achando muito mais interessante. Obrigada. Está claro desse jeito que eu expliquei? Não, porque é exatamente essa linearidade. Claro, está ótimo. É legal ver. Quando a gente lê está tudo emaranhado, aos poucos a gente vai soltando um nó, como eu disse. Diga, Seba. Não, agora você comentando tudo e voltando para os assuntos que ele falava que ele estava com uma doença e tudo mais. Inclusive, como assim a doença? Essa doença ela é fisiológica mesmo? Você está com uma infecção mesmo ou você acha que está com uma doença? Eu imagino até dessa ideia de estar com uma doença da própria depressão. Eu fiz uma associação dessas. É, mas é desinfectar as cartas antes de ler. Gente muito louca o Bilbo. Eu tenho medo de ficar falando de gente que já morreu e que existiu de verdade que não é um personagem ali porque não venha puxar meu pé, senhor Bilbo, por favor. Muito bom. Completamente perturbado. Sim. Vou seguir então. Vocês vão me parando aí. Tudo bem. Então tá bom. Aí estamos aqui. Vamos lá. Razões que ele deu para se matar. Quer dizer, razões que o povo começou a dar. Ah, ele estava triste por causa da separação dos pais. Ele se matou porque naquelas cartas que ele recebeu na aldeia e por isso ele chorou e queimou as cartas estavam falando. Mas não, porque o Manuel Perna fala antes, nas noites que ele passou comigo em Carolina ele já tinha contado que os pais tinham se separado. Não era uma coisa recente que pudesse levá-lo ao suicídio. Outros vão dizer que ele disse em alguns momentos que a mulher dele tinha traído ele por irmão. Só que ele não tinha irmão e nem mulher. Ele não era casado e não tinha irmão. Então, também, Bill, o que você fica falando que está com doença quando não está doente? Fica falando que a mulher traiu por irmão quando não tem mulher e não tem irmão? A única coisa que a gente descobre que, na verdade, o desconhecido descobre nas suas pesquisas é que em algum momento no Brasil o Bill assinou uns papéis dizendo que era casado. Mas porque isso facilitava a pesquisa dele em questões profissionais. Você muito bem sabe que o homem de bem é casado. Então, assim, eu sou um gringo e eu quero estudar os indígenas. Não, mas eu sou casado, pai de família. Ah, então, tá bom. Você tem meio... Não é um maluco. Ê, solteiro, ê... Você ganha um alvará, né? É meio isso. Então, ele teria dito num documento ali forjado que era casado justamente por causa desse clima de perseguição que a gente tem nessa época do governo do Estado Novo, do Getúlio Vargas aos americanos. Não, eu sou confiável, eu sou casado. Então, tem esse documento. Mas, casado mesmo, ele nunca foi. Então, não tinha mulher traído com o irmão porque não tinha nem mulher e nem irmão. Continuamos sem saber por que que este homem se matou. Nós vamos seguir na busca como o nosso desconhecido aqui faz. Aí, aqui, que é a coisa da quer, né? O Bewell diz em carta para alguém que eu já não lembro para quem é que tem melhores de cartas aqui nessa parte. Ele vai dizer Carolina é um lugar tedioso analfabetos e intelectuais. Os intelectuais são os que usam ternos brancos e gravatas e pertencem a uma sociedade literária. Me juntei a eles numa reunião para homenagear Humberto de Campos, grande poeta do Maranhão. Depois, ele diz, encontrei um grupo de índios craô e eles parecem pavorosamente obtusos. Tem cortes de cabelo engraçados, furam as orelhas e continuam sem usar roupas nas cidades. Eu sempre aprendi, que é Caicebá, que uma perspectiva antropológica é uma perspectiva de respeito à diferença. Na antropologia, eu estudo da cultura de um povo e que se uma pessoa tem uma cultura diferente da minha, isso não significa melhor ou pior, significa diferente. E o mínimo que eu imaginava de um antropólogo é que ele não considerasse um povo que ele está indo estudar como engraçado ou não. Então, não entra muito a ser... Cara, o cara é um acadêmico, porra, ele está fazendo mestrado, como é que ele se refere aos índios dessa maneira? Entendeu? Não é um coitado que nunca leu na vida e não sabe que eu não posso tratar pejorativamente as culturas. É um cara da área, como é que faz? É complicado, né? E o outro é, se você... E ainda é um grupo que você tem interesse de estudar, eu sou objeto de estudo, eu sou sujeito de estudo, que é objeto, também tem isso. No fim, acaba sendo objeto. E essa ideia de não querer ser igual aos índios, não querer ser... parte daquela cultura, também, tem a ver com essa história. Mas é complicado, é aí que foi me pegando, também, o livro que eu falei que eu fui pegando um pouco de ranço. Porque, né? Quem é você que é melhor do que os brasileiros e que é melhor do que os indígenas e está lá, meu querido, para estudar eles? Imagina você o oposto, né? Você tem uma pessoa na sua comunidade que está 24 horas por dia observando e fazendo anotações e você em outra língua, ainda, que você nem sabe? Poxa vida, né? Então, assim, o mínimo de respeito mesmo. E eu acho que os craôs foram maravilhosos ainda com ele e com o outro também, de introduzir a eles, de convidá-los a participar dos rituais e tudo mais. É complicado mesmo. Também achei bem antiético essa postura, essa visão. numa das primeiras cenas desse espagé, que é o documentário que eu falei para vocês, dois índios recebem a tese de um cara que estava lá estudando eles. São dois calhamaços, assim, encadernados e está em francês. É isso. É engraçadíssimo, assim, eles recebem, olha, chega pelo correio, o doutor mandou o que ele escreveu de nós. Ai, que legal! E aí eles vão lendo e eles falam, está em francês, eles só ficam olhando as fotos das figuras. Lembrei quando você falou. Indico de novo o espagé. Fala, Seba. Não, o Kakeka falou a sensacional da falta de ética de um acadêmico, antropólogo e tal. E eu acho que é importante da gente também perceber, então, saindo um pouquinho do vestibular, como que o diploma não necessariamente coloca um caráter, né? Vamos lá. Eu imaginei muito na hora que eu percebi que o Buell ele é estadunidense. Então, o que um estadunidense enxerga do indígena, isso é bacana, é até diferente do que a gente enxerga no Brasil. O estadunidense, historicamente, ele trata o indígena como um inimigo. Eles travaram guerras contra o indígena. Então, eles literalmente tudo que tiver de questão indígena, eles vão tentar destruir. Eles brincam de forte a paxe, né? É o cowboy contra o indígena. É isso. É os filmes de faroeste total, né? Então, é para destruir e não só destruir fisicamente o indígena, né? É culturalmente. Então, é legal perceber exatamente essa visão de que esse indígena, esse indígena quem que é? É Jesus, né? Esse indígena é o analfabeto, é o folgado, e tudo mais. Então, não é uma visão acadêmica que a gente vê aí nessas cartas. É uma visão completamente pessoal de alguém que foi aculturado em uma sociedade completamente preconceituosa. e, diria outra, nacionalista, o meu jeito é o certo, o seu é errado. É. Nossa, eu estou até curiosa. O que ele escreveu, né? Na pesquisa dele lá, ele fazendo pesquisa etnográfica, que você fica imerso naquela comunidade e você fica como observador mesmo. O que será que ele escreveu? Porque eu acho que neutralidade científica ali não deve ter tido nenhuma, né? Porque a gente já percebe. É muito zoado mesmo. Gente, eu preciso mijar. Alguém quer aproveitar? Vá, que eu vou também, já que a gente vai fazer o corte. Eu fico tomando água aqui e aí eu mijo. Um minuto. Tá, também vou, Keca, já veio. Vai, eu vou pegar mais água então. Dentro disso que a gente está falando então, da visão do indígena, tem aquela coisa que eu tinha dito que também é uma aposta óbvia quando a gente pensa em literatura, dentro de uma prova de literatura, que é a visão dos índios na literatura brasileira. A gente fala muito de romantismo, né? Porque a fase indianista do romantismo, mas tem antes. Lá no século XVI, no que a gente chama de quinhentismo, quando o Brasil é descoberto, descoberto entre aspas, né? Porque os índios já tinham descoberto faz tempo, mas enfim. O índio, então, no século XVI, é visto com espanto. Gente, descobrir uma terra nova que tem um povo estranho, com uma pele estranha, eles não tem pelo, eles se pintam, andam pelados, faz isso, faz aquilo. Ó, é o elemento do exotismo, que vai ser recuperado na literatura do século XIX, pós-independência, no romantismo. Aí vem os indianistas. Então, a gente não pode esquecer que o índio aparece na nossa literatura em três momentos muito importantes. No começo de tudo, lá na carta do virou a voz de caminha, primeiro texto escrito no Brasil está a figura do índio e está o espanto em relação à figura do índio, que talvez se aproxime com isso, que é o louco, com essa descrição que o Bewell faz aqui, que não é considerando que é uma coisa pejorativa, né? Quando chega o século XIX, em 1822, independência do Brasil, o romantismo começa em 36 e o romantismo é um movimento extremamente nacionalista, né? Agora não somos mais colônia de Portugal, agora somos Brasil. Nós vamos fazer uma literatura brasileira. Quem que é o nosso representante? O índio. O que a gente tem que Portugal não tem? O índio. Então, o índio vai ser o nosso herói. E aí a gente vai ter o Guarani, o Iracema, o Birajara, os poemas do Gonçalves Dias e a Jucapirama, mais famoso, o índio como herói. Mas é um índio idealizado. Não é um índio de verdade. A Iracema, por isso que eu falo tanto mal da Iracema no meu vídeo aqui no meu canal, é um indígena que conheceu o branco e no mesmo dia ela se apaixonou e ela larga a família, tribo, pai, porque se foda para seguir com o branco. Será que uma indígena de fato faria isso? Pelos valores culturais que ela tem? O Zé de Alencar está cagando para isso. Ele está idealizando a figura indígena. Nos poemas do Gonçalves Dias, os indígenas falam português castiço. Oh, me perdi por essas matas embrenhadas. E o indígena falava assim, mas os caras não estavam preocupados em retratar o índio como ele é, e sim usar o índio para idealizar o herói brasileiro. Então eu tenho o índio visto no século XVI com espanto, o índio no século XIX visto de maneira idealizada e é muito louco você pensar nesse processo, eu sempre penso isso. Século XIX, aqui é Brasil, porra, agora é um país independente, nós vamos fazer um bagulho nosso, beleza, o que nós vamos usar como símbolo de brasilidade? Justamente o que chocou o estrangeiro lá atrás, o que o estrangeiro viu como símbolos de brasilidade, a natureza exuberante e o índio. Então, os nossos símbolos de brasilidade são dados pelo olhar estrangeiro, é aquilo que impressionou o estrangeiro no século XVI, mas nós vamos usar como símbolo nosso. Dom Pedro II tem um manto imperial com penas de tucano para dizer eu sou o monarca daquele lugar que tem o índio que tem a natureza exuberante. Quando chega no modernismo, o índio volta à cena, Taíma Cunaíma do bairro de Andrade. Mas o índio no século XX já é retratado com outro olhar. A gente tem um olhar mais crítico. Macunaíma é tarado, Macunaíma é guloso, Macunaíma é preguiçoso. Qual é a frase do Macunaíma? Ai, que preguiça! Que é a frase do brasileiro, visto dessa maneira. Como um povo preguiçoso, como um povo tarado, boa vida, gosta de ficar na rede, se Deus quiser, um dia eu quero ser índio, viver pelado, pintado de verde num eterno domingo. Não é assim? Tá lá na música da Rita Lee? Então, qual é essa visão que eu tenho do índio no século XX? Claro que vai ter um olhar de crítica. A gente tem vários poemas muito legais, Mário de Andrade, Osvaldo de Andrade. Quando os portugueses chegaram no Brasil, debaixo de uma bruta chuva, vestiram o índio. Que pena, se fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o português. Então, bem ou mal, ele começa a colocar essa questão de aculturamento ou aculturação, não sei qual que é o termo. Então, vestiram o índio, tem um poema que eu adoro do Osvaldo de Andrade que chama Brasil, que o Zé Pereira chegou de cara vela e perguntou para o Guarani da Mata Virgem. Sois cristão? E o indígena... Cacanha, canhinha em cacá, canhinha em babá, canhinha em babá, com uma língua, né? Que não teve comunicação. Mas é muito interessante. Quando o Osvaldo de Andrade coloca no poema, a primeira pergunta que o português faz para o indígena é Sois cristão? Não sei nem o que é ser cristão, mas já vem uma criticidade do que os portugueses fizeram aqui. Eu não vejo essa criticidade no século XIX. No Irassema, o Martin, que é o bonzinho, o heróizinho, vai embora depois que Irassema morre e volta com os padres. E o José de Alencar vai dizer e soou a palavra do Deus verdadeiro naquela terra selvagem. Aqui eu não tenho crítica nenhuma. Já no modernismo eu tenho uma visão de crítica. Então, é importante você vestibulando lembrar como que o indígena é representado na nossa literatura no século XVI, com espanto, no século XIX, idealizado, no século XX, com uma visão um pouco mais crítica. Mas e hoje? Aí a gente, hoje, no século XXI, já, 2002, essa obra, tem essa visão do Bernardo Carvalho que nos incomoda, que incomodou a Queca, que incomodou o Seba, da maneira como os índios são descritos. Mas aí fica a pergunta, e como é que a gente fala de índio hoje? Como é que o índio aparece hoje? Se aparece? E qual que é a situação hoje? Seba, me ajuda. Ajuda. Eu acho que assim, primeiro de tudo, para a gente fazer uma análise como essa, é a gente parar e pensar o que a gente pensa do indígena. Com certeza. Então é cada um parar em casa, o que a gente imagina do indígena? O que a gente sabe. O que a gente sabe do indígena e um ponto bem bacana é a gente não começar a pensar, isso já, obviamente, por estudos acadêmicos cada vez mais desenvolvidos, que são uma parte muito positiva, de que você não pode, um exemplo, conhecer uma tribo, digamos que você teve essa vantagem de conhecer uma tribo, então conheça os indígenas do Brasil. É a mesma ideia de você ir para Brasília e falar que conheço o brasileiro como um todo. Então isso é bem bacana. Mas assim, enquanto você está falando, eu já fui pensando em tanta coisa e foi tão bacana porque me foi vindo imagens na cabeça. A primeira imagem é como assim um indígena romantizado? E sim, é só a gente pegar alguns vídeos, alguns filmes de Hollywood, lá dos Estados Unidos, onde o Buel estava, retratando o Brasil. E o retrato do Brasil, que é o retrato que a gente também transforma para os outros, é de que aqui, no carnaval, a gente pode se fantasiar de indígena. Olha a questão polêmica! Aqui não fala... Pode ou não pode? Exato. E não vamos entrar exatamente nessa polêmica, mas é ver como a gente romantiza isso. Exato, né? É meu, olha, a gente tem uma festa fantasia, vamos vestir um cocáro, então, pera, por que você está vestindo um cocáro? Porque você está romantizando essa ideia de que o indígena, o que é o indígena para você? De como seria um cocáro, né? Eu imagino que a maior parte de nós aqui foi muito romantizado com pouca rontas. Essa ideia da indígena, nossa, o indígena tem uma tribo, mas não, eu branco sou o salvador, eu vou salvar vocês e tudo mais, né? Mas logo depois, a gente, digo, a gente, sociedade dita ocidental, dita branca, fala, não, mas eu não sou indígena. Mas eu tenho que usá-lo como imagem, porque isso é o que me diferencia do europeu. O europeu não tem o indígena, eu tenho, então sou diferente, mas eu não gosto dele, porque eu gosto das coisas que o europeu tem, que não vão casar na mesma cultura. E aí vem o criticismo que a gente estava comentando. Tem uma coisa muito foca, porque o Mário de Andrade faz isso, né? O Macunaíma nasce na selva amazônica, preto, e se torna branco quando vem para São Paulo. E aí ele diz que é a síntese do Brasil, que é uma nação que escolhe se branquear ao invés de seguir os rumos do que poderia ser uma grande nação tropical. O índio nunca é meu modelo, por isso que eu lembrei que você está falando. Eu não quero ser, está na minha raiz, mas eu não quero ser indígena, eu quero ser europeu. Eu vou me branquear, nos meus costumes. Eu falo isso, gente, eu olho para as meninas na sala de aula e eu falo, quantas aqui estão de flor no cabelo, de saia, de vestido florido, ou quantas estão de tênis, calça jeans, cabelo alisado. Quanto a gente, de fato, se aproxima muito mais de uma cultura branca, até no jeito de vestir, do que, de fato, numa cultura tropical, de valorização, né? Você usa um brinco de pena, o povo fala, ah, meu Deus, o que você está fazendo? Porque isso não é considerado bonito, né? Mas daí também, eu posso usar um brinco de pena, eu posso usar um coca, e aí vem, como eu falei, outra discussão. Mas é isso, o modelo, eu falo que o índio está na minha raiz, mas, na verdade, eu quero ser europeu, não eu. Exato. Eu acho que é uma forma de identificação, não é? Eu muito imagino isso. Eu vou defender de que o indígena, ele é muito importante, e aí eu já vou passar mais ainda. Vou trazer mais para o século XXI. como que o indígena, ele é importante para a construção do que seria o brasileiro, e como que as florestas, a natureza do Brasil também é muito importante para o que é o brasileiro. Só que isso é o que a gente fala. Isso é o que a gente defende em fóruns, defende em aula, etc e tal. Mas e por trás da cortina? A gente defende as florestas, a floresta amazônica, a gente está percebendo hoje em dia que acho que, com certeza não. E os indígenas? A gente está defendendo o indígena? E aí, quando eu digo indígena, é defender o indivíduo, a pessoa, é a cultura, é a etnia, é aquilo que a gente joga com propaganda de que o Brasil é um país tropical, aqui tem calor, tem natureza, as pessoas, elas são assim, assim assado, mas é de outro lado. Eu enxergo muito isso, acredito que eu não falei isso na minha apresentação, eu sou colombiano, de nascimento, eu nasci na Colômbia, vim para cá com três anos no Brasil, e por uma questão de não ser brasileiro nato, eu tinha que sair do Brasil para tirar o visto, quando criança. E ali você conhece o boliviano, você conhece o equatoriano, você conhece diversos países, e é muito, mas muito legal a gente perceber como, eu vou dar alguns exemplos, o boliviano, o equatoriano, o venezuelano, o colombiano, eles enxergam o Brasil como uma cultura completamente diferente. E vou lhe explicar o porquê dessa diferença. Eles enxergam o Brasil como branco. E enquanto, vamos lá, quando a gente imagina um boliviano, o estereótipo padrão de boliviano, a gente imagina o estereótipo mais próximo do indígena. Então eles percebem essa, opa, peraí, são completamente diferentes, mas pera, a gente tem a mesma origem. Tudo bem? Todos somos americanos, não só estadunidense, convenhamos. E quando o brasileiro olha para o boliviano, ele olha com preconceito. Mas esse preconceito é, você parece indígena, ai, mas pera, você não defende o indígena? Como assim? Então, dito tudo isso, a gente pega, Ju, bota o slide para mim, por favor, a gente pega isso já no século XX, então estamos pensando agora no século XX, uma necessidade da gente começar a defender os indígenas. E te digo o porquê dessa necessidade. Porque quando não existia uma questão, digamos que, legal, judicial, de, ah, precisamos defender os indígenas, a etnia indígena e etc., simplesmente era a ideia do mais forte para o mais fraco. E quando eu digo o mais forte, o mais fraco, não é uma questão física de músculo. É uma questão física de que, meu, o homem dito branco, ele tem armas de fogo. E ele vem na fúria de querer te dominar. Enquanto indígena, isso a gente pode colocar de cada tribo, vai entender isso de forma diferente, ele não, pera, tem uma tribo, uma sociedade diferente que quer se comunicar, vamos se comunicar. Ele não enxergava um risco à sua dominação. E, obviamente, eles não tinham as armas de fogo. Então, eu trouxe esse mapa aqui para vocês, ele não é um mapa mais atualizado por motivos também políticos de que cada vez mais os dados referentes aos indígenas, eles estão sumindo. Não sabemos porquê, né? Mas estão sumindo. Mas vocês podem encontrar aqui população indígena nos municípios. Mas veja uma coisa legal, eu não falei população indígena no Brasil, eu falei nos municípios, ou seja, é aqueles indígenas que não estão mais vivendo dentro da sua tribo. Eles foram para a cidade dita dos homens brancos, das pessoas brancas. Repara, por exemplo, em São Paulo. Eu acho esse um ponto principal. Gente, um dos maiores focos de indígenas que nós temos hoje é na cidade de São Paulo, a capital do estado de São Paulo. Mas por que isso? Porque é nessa região aqui que não possibilitou mais a existência das tribos indígenas. Então, eles foram destruídos, a tribo completamente foi destruída, o território deles foi dominado, então, aonde eles vão? Eles vão para a cidade. Só que é legal também perceber, eles vão para a cidade sobre quais condições? Eles foram educados? Aí vai vir aquele, ah, não foi educado, mas espera aí, ele foi educado, mas não na educação dita ocidental branca. Então, ele não está educado para o mercado de trabalho do dito ocidental branco. E é por isso que a gente encontra em sua grande maioria, os indígenas na cidade como pedintes, como pessoas mais carentes, porque eles não foram inseridos na cultura. Então, olha que interessante esse mapa pode mostrar. Nós tiramos ele da cultura dele, mas não inserimos na nossa. Então, onde eles estão? Eles estão no limbo. Eles não vão lá, nem cá. Percebam isso em São Paulo, é bem legal, e percebam ali na região do Mato Grosso do Sul. Olha aquele grande aglomerado, no Mato Grosso do Sul. O legal de você pensar ali é por que que aconteceu lá? Mas lá não tem uma grande cidade. Claro, tem várias grandes cidades, mas lá é expansão da soja, lá é expansão da agropecuária. Estão sendo tocados. estou acabando com a área. Isso. Então, estou indo para lá, estou indo para lá, mas tem indígena aqui. Tem problema. Estou andando. Literalmente, vamos pensar, com um trator arrasando tudo. e o indígena se vira. Ah, mas vou virar onde? Na cidade. Ele tem que se virar. E percebe como isso também vai se expandir lá para a região nordeste do Brasil. Vejam o que nós temos na região do Maranhão, onde está a Carolina, e vejam toda a região norte ali, a Amazônia Legal, que eu estava comentando. Então, é ver como o homem dito branco, ele já foi lá e se colocou, olha, eu vou dominar tudo. E o indígena se vira. Só que esse se virar é tentar se inserir na parte urbana, é se inserir na cultura do branco. Agora, Ju, passam para mim, por favor. Olha a diferença. Essa diferença é que agora é a população indígena nas terras indígenas. Nossa, eu até demorei para perceber se tinha indígena. Claro, porque você percebeu a dimensão. Tem bem menos indígenas. São as bolinhas vermelhas? São as bolinhas vermelhas. Então, você percebe como eu tenho menos indígenas em terras indígenas. E por que isso? Porque já foi arrasado. Em Paulo não tem nada, né? Cadê terra indígena em São Paulo? Mas tem indígena? Tem. Olha Minas. E se tem alguma coisa com a mineração ou nada a ver em Minas? Porque em Minas é assunto que não é tanto aqui quanto aqui. Isso. Então, é legal. É que assim, Ju, tudo que a gente pega em expansão diária, então é mineração, mas a mineração ela tem alguns polos, alguns picos ali. Então, por exemplo, mineração em Minas Gerais, vão pensar em sua grande maioria próximo de BH, quadrilátero ferrífero. Mas se você for pegar para a parte mais ao norte de Minas ou a parte mais ao sul, é agropecuária total. E aí que é também legal você pensar como que o paulista, o morador lá da capital de São Paulo, ele fala assim, ah, mas aqui é uma cidade completamente branca, dita branca, dita ocidental, aqui não tem indígena. Volta o mapa aí rapidão, Ju. Tem muito indígena. Mas eles estão invisíveis na cidade. Porque eles não se inseriram na cultura da cidade. Então, acho que isso é legal da gente perceber o indígena hoje. A gente vê o indígena como invisível, ou seja, não o vê, mas ele existe. É. Isso é bem bacana da gente pensar. Bom, dito tudo isso, isso é de 2010, a gente pode perceber que esse processo aqui, gente, pelo amor de Deus, não foi nos últimos anos. Ele é um processo de décadas e décadas e décadas e décadas e décadas, digo, desde que os portugueses chegaram aqui no Brasil. E aí, em 1967, nós percebemos uma certa necessidade do cuidado indígena. E foi aí que foi criada a FUNAI, que é a Fundação Nacional dos Índios. A função da FUNAI é literalmente vamos cuidar dos indígenas. Nós precisamos cuidar dos indígenas e, para isso, também preservar as áreas, as terras determinadas para os indígenas. Porém, também é legal perceber que a FUNAI, obviamente, é uma fundação vinculada ao governo. Acontece que ela, muitas vezes, não tem o dinheiro, não tem a estrutura e não tem o poder político de cumprir a sua função. Então, também é interessante olhar para os dois lados. Existe a FUNAI. Nossa, que legal, existe a FUNAI, mas ela realmente efetiva no seu trabalho? São duas coisas bem diferentes. Ju, passam para mim, por favor. Esse daqui é só para vocês perceberem como que, na nossa Constituição, nós temos, na verdade, um artigo para defender os indígenas. E é algo até estranho. Ah, mas precisava disso? Precisava. E como precisava? Exatamente por eles serem cada vez mais acuados. Então, vejo como eles são reconhecidos aos indígenas em sua organização social, toda a sua cultura, a sua tradição, as suas crenças. E tem a parte legal ali na segunda linha do artigo 231, direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam. O que a gente pode conversar sobre isso? Terras indígenas, claro, a demarcação das terras indígenas. Porque uma coisa também muito importante da gente vestibulando começar a pensar é como que foi feita a construção do território brasileiro. E uma dessas construções aconteceu pela lei de terras. Essa lei de terras do século XIX, muito tempo atrás, ela vai começar a estabelecer que as terras elas são, na verdade, o quê? Para compra e venda. Então, acho que vocês vão lembrar de história, nós tínhamos capitanias hereditárias, a terra não era vendida, a terra era passada por herança, por isso, capitania hereditária. Mas com a lei de terras, nós imediatamente estabelecemos, olha, quem quiser comprar uma terra, pode comprar. Compra, numa boa. Mas, quem já está com terra agora, é só ir aqui no governo, conversa com alguém do governo, que você tem essa terra para você. Pronto. Então, o que isso levou? Aqueles, aquela sociedade, aquelas pessoas ditas brancas, que ocuparam terras ilegalmente, acabaram de ganhar a escritura da terra. Grilagem. Literalmente, grilagem. E aí, se levou que as poucas pessoas que tinham terras eram donas do Brasil como um todo. Algumas pessoas já me perguntaram, mas por que os indígenas não foram até o governo e pediram essa terra? Porque indígenas não trabalham com esse papel de documento de cartório. Não é da cultura deles. Eles não imaginam que, ah, eu sou o dono da terra. Porque, inclusive, em uma questão cultural, a terra não é, tipo, deles. Eles usam aquela terra, ponto, acabou. Mas não precisa de um documento, essa terra é minha, eu faço o que eu quiser. Isso é importante a gente ver essa diferença de culturas. Então, o que aconteceu? Basicamente, todas as terras do Brasil acabaram tendo donos, e esses donos são uma pequena parcela da sociedade, aí nós temos a concentração de terras no Brasil, e os indígenas ficaram em terras que, entre aspas, não eram de ninguém. Essas terras nós chamamos de terras do governo, terras devolutas. Então, na verdade, quem é dono da terra em alguns lugares, principalmente na Amazônia? O próprio governo. E o governo pode fazer o que com essas terras? O que ele bem entender, ele pode vender, ele pode explorar, ele pode construir uma usina hidrelétrica, pode permitir que alguém construa uma usina hidrelétrica, mas no meio dessas terras tinham os indígenas. Eles falaram, não, mas espera, se você fizer o que você quiser nessa terra, você vai nos afetar, você pode acabar com a gente. E é então que sobre esta resolução aqui, e com a ajuda da FUNAI, se estabeleceu que determinadas terras devolutas podem ser classificadas como terras indígenas. Só que, para isso, existe um trabalho muito sério, um trabalho muito específico e burocrático também, de ver, pera, qual a quantidade de terra que aquela sociedade indígena precisa, que ela usa. Essa quantidade de terra que nós estamos determinando agora, que vamos demarcar, ela vai ser usada para essa tribo. Essa tribo já está aculturada aos ditos brancos ou não está? Então, a demarcação de terra, a gente tem que tomar muito cuidado, não é uma coisa assim, tipo, pronto, a terra do indígena. Não, é um processo muito burocrático, demorado e muito estudado também. porém, quando você demarca uma terra, significa que a tribo indígena é como se fosse a dona dessa terra para preservar a sua cultura, as suas crenças, tudo mais, sua subsistência é daquela terra. Isso se garante por usufruto, ou seja, enquanto aquela tribo indígena existir, aquela terra pertence a eles. Nenhum homem brandito branco pode ir lá e desmatar, a gente não poder ir lá colocar soja na produção para a sociedade ocidental. Então, aquilo é do indígena, para ele fazer o que ele quiser. E aí, Jô, eu comentei tudo isso para a gente ver uma prática muito comum do século passado, mas que também vem para esse século, que é a prática do genocídio. Simples assim, não tem outra palavra, não dá para a gente aqui começar a florear. Existem muitos casos em que pessoas são contratadas para entrar numa tribo indígena e matar as pessoas. E você fala assim, ah, mas essa morte, quem vai lucrar com essa morte? A pessoa que vai pegar a terra. Porque existe muito aquilo, mas você matou, então você vai preso, ponto, resolvido o caso. Não, a gente tem que ir atrás do porquê que a pessoa quis matar a tribo indígena, qual foi o caso? É uma questão de terras. porque sim, nós temos algumas terras aqui no Brasil que elas têm uma grande magnitude de tamanho mesmo. E aquele cara que pensa em uma área maior para plantar soja, eucalipto, café, laranja, ele está visualizando essa terra que será barata. E ele vai poder comprar quando aquela tribo não existir. Existe um caso, foi do ano passado, mas é um caso isolado, existem em vários momentos da história, em que as pessoas entram, aí são os malfeitores, eles entram nas tribos e matam todas as crianças. Eles não vão assassinar os adultos ou os idosos, mas qual que é a ideia? Matando todas as crianças, você acabou com o futuro da tribo. A gente pode observar, claro, que os indígenas hoje não têm um grande acesso à saúde, mas eles têm um problema também da saúde que nós, ditos brancos, levamos a eles, então a expectativa de vida deles não é tão alta. E aí você matando todas as crianças, você imediatamente acabou com a próxima geração da tribo. Acabando com a próxima geração da tribo, daqui a alguns anos, ela não existe mais, aquela terra deixa de ser de demarcação indígena e passa do governo passível de compra, passível de uso e por assim vai. Ju, manda lá para mim de novo o mapa. Eu queria falar uma coisa antes. Manda, Ju. Que compete à união demarcar as terras indígenas. Eu me lembro de um pronunciamento do presidente ou a frase do presidente que é não vou demarcar mais nenhum centímetro de terra indígena. Só isso. Exato. Pegando essa deixa, Ju, é legal de ver que é uma competência da união, então é uma competência do governo, no caso, quem está gerenciando a união. A sua função está na Constituição, porra. Exato. Só que quando nós temos certas políticas de não demarcação, significa que toda aquela burocracia, aquela seriedade de você poder demarcar para defender os indígenas, coisa que está na Constituição, está paralisada. Então, por todo esse momento, qual vai ser o grande problema que a gente vai ter? A não defesa dos indígenas. E aí, a gente tem que encontrar de novo, não é pensar na pessoa em si, mas é pensar nos interesses por trás disso, dessas ações. Os interesses estão, de novo, na expansão de uma agropecuária para essas áreas. Ju, você me lembrou de uma coisa sensacional que é assim, é certeza que vai cair no vestibular. Absoluta certeza. Então, temos aí. Nós temos nos últimos anos grandes polêmicas sobre preservação da Amazônia. Isso é o que mais apareceu. Mas não fiquem só em Amazônia. Cerrado, Pantanal, tudo isso são áreas, são biomas que estão sendo muito degradados. E aí, começaram a fazer algumas relações entre preservação do meio ambiente em terras indígenas. E muitas pessoas falam, mas não tem nada a ver uma coisa, não tem nada a ver com a outra, tem tudo a ver. Porque se você pegar por uma ideia de uma crença, de uma cultura, uma cultura que vive de subsistência do meio ambiente, os indígenas preservam as áreas, esses biomas, essa natureza, por própria necessidade deles. Então, a crença deles, a cultura deles já é, vamos preservar o que temos porque nós vamos usar de maneira mais sustentável para nós. Enquanto fora dessas áreas, nós imaginamos muito mais um uso predatório desse meio ambiente e por isso a grande degradação. Então, já foi colocado em pauta, isso é muito importante, como que uma maior demarcação de terras indígenas na Amazônia, Pantanal, Cerrado, onde você quiser, isso leva a uma maior preservação também desses biomas. Então, partir de uma ideia de que eu não vou demarcar mais terras indígenas também significa, opa, a preservação da floresta, a preservação daquele bioma também não é de meu interesse. Isso é mais uma coisa, lembrei agora, é sensacional pensar sobre isso, também é questão do meio ambiente. Aí, voltando lá para os nossos mapas, Ju, passa um para mim, por favor. Passar? Isso. Mais um. Uai, aqui acabou. Ah, então volta mais alguns mapinhas. Volta mais um. Aí, aí. É só para vocês verem, gente, as etnias, gente, nós temos diversas e diversas etnias indígenas no Brasil, tá? O que eu coloquei para vocês aqui são etnias com maior população. E vocês vão perceber a grande concentração que eu tenho no sul do Brasil. Da etnia caigã, eu não sei pronunciar, vou tentar o caigã, tá? Isso é uma coisa que a gente fica assim, opa, mas espera, no sul tem indígena? Tem, tem indígena. O que não quer dizer que está em terra indígena, mas continua ainda existindo como indígena, a sua própria etnia. Tem uma linha lá? Posso ver? Ah, tá lá. Claro. Aqui, né? Tá lá. Isso nos municípios, né? Então, é legal fazer essa comparação. E aí, vocês podem ver também que existe bastante no Mato Grosso do Sul e bastante na porção norte. Isso eu digo de etnias com maior população. Também muito cuidado, né? Porque as pessoas falam, então tem uma etnia, então a gente tem uma mega cidade com 10 milhões de habitantes. Gente, não, né? Olhem, por favor, para a escala. A gente imagina ali uns 3 mil. Então, quando a gente fala de uma etnia com maior população, a gente nunca vai conversar sobre uma etnia que tem 100 mil pessoas, que tem 50 mil pessoas. Não. Porque, inclusive, são etnias que sobrevivem com uma pequena quantidade de indivíduos. E sobre uma grande pressão de fora, uma grande pressão externa, não vão conseguir crescer, nem em tamanho, nem em população. É isso, Ju. Falei demais de novo. Você sabe que quando você estava falando da sua nacionalidade e dos nossos hermanos aqui na Latinoamérica, eu lembrei muito da Unila. Aliás, se tiver alguém aí da Unila assistindo, beijo, eu fui para lá, eu tenho um amigo que dá aula na Unila, beijo, Tiago. E, mano, foi uma das coisas mais legais que eu já vi na minha vida. Não tinha na minha época, se eu não me engano, é governo Lula, a criação da Unila, da Universidade para a Unila. De integração latino-americana. Isso é sensacional. Eu lembro que eu tenho um ex-aluno, eu fiquei na casa desse meu amigo que é professor da Unila, mas tem um ex-aluno meu daqui de Campinas que faz Unila e era sensacional porque a gente ficou dando rolê nesses dias e, assim, ele tinha amigos da América Latina inteira. Então, é um brasileiro e um português, é um brasileiro e um paraguaio e um argentino e um venezuelano e um boliviano e a namorada é colombiana e é uma integração tão legal ali, tão legal desses povos. E tem muitas pesquisas, inclusive a pesquisa de doutorado desse meu amigo, que é justamente isso, assim, na verdade, ele é linguista, então, do valor linguístico que tem o Guarani e que tem o português. Então, quem fala português é visto como, quem fala Guarani é visto como, que é um pouco disso que você falou de como que eu valorizo a cultura dita branca brasileira em detrimento dos povos que falam espanhol ou que tem origens indígenas da América Latina também, mas aí é tema para outro vídeo, mas lembrei muito da Unila, que acontece essa integração que deveria ter muito mais e a gente, é que essa coisa, a gente se volta para o, ou para o norte, né, na América, ou para a Europa, que é norte também, ao invés de olhar ao redor aqui, porque esses que são muito mais parecidos comigo, esses não, na verdade eu quero parecer com aqueles de lá, né, é muito louco, cara. É bacana, uma intervenção bem rápida, o meu pai, ele foi... Não faz intervenção rápida aqui. Não faço. Não consigo. O meu pai, ele foi professor da Unila, né, por muito tempo. Ele morou lá em Foz do Iguaçu, tudo mais. Meu pai é pedagogo, né, então trabalha na parte de pedagogia, ele montava lá os programas de pós-graduação. Eu também já fui conhecer o Unila e é bem bacana, inclusive a ideia de que como hoje, principalmente na questão acadêmica, acho que a gente pode fazer ali o lance como que o Buel acadêmico olhava para os indígenas, né, e como que hoje, século XXI, nós acadêmicos estamos tentando olhar para os indígenas e não só indígenas, variados, né, de uma relação no curso de arquitetura, em como que eles estudavam arquitetura indígena. Eu falei assim, ah, mas isso não é óbvio? Não, não é óbvio, porque se você for pegar os cursos de arquitetura do Brasil e do mundo afora, a gente não estuda arquitetura indígena, porque a gente imagina ela como uma arquitetura pobre, uma arquitetura que não serve, nada moderna, selvagem. Mas eu conversei com um estudante de arquitetura de lá e ele falando, olha, você quer uma casa arejada? Você quer não ter que gastar com o ar-condicionado? Use a arquitetura indígena. Do aberto, mas o aberto é voltado para onde que o vento vai entrar, onde que ele vai sair, tudo bonitinho. E aí que na hora que você estava falando, eu já pensei, olha como a gente valoriza, então, o romantismo do indígena, algumas coisas, tipo as nossas comidas indígenas, algumas palavras indígenas que a gente usa, a rede que a gente deita, adora, nossa, que legal, eu estou deitar numa rede, mas ao mesmo tempo, a gente vangloria os assassinos indígenas. Vão pegar aqui em São Paulo, os bandeirantes. Então, existe esse contrassenso no brasileiro, existe essa hipocrisia, como a gente é contraditório, né? Mas é porque a gente não está com isso. É tipo uma crise sem entidade, a gente não para para pensar. Então, olha, eu gosto muito indígena, mas eu também gosto de matar o indígena. Oi, mas quem é você? Essa contradição que a gente tem é bem forte. Ótimo, nesse sentido, de crise de identidade mesmo, né? Quem é você? Quais as matrizes que compõem a sua cultura? E a gente está cagando para isso, a gente acha legal. O povo não gosta de história do Brasil, gosta de história das guerras, segunda guerra, ou do Egito, o Brasil, a história do Brasil é chata. E aí é isso, a gente fica um pouco sem referência, sem identidade. Exato. Massa, hein? Mas não acabou. Ainda tem uma grande parte desse nó que a gente precisa desenroscar. Muitas coisas para a gente pensar, né? Esse livro faz realmente a gente pensar a respeito de muitas coisas. Eu espero que você esteja gostando da discussão. Dá seu like aqui para nós. Não pula não essa parte. Não pula que é importante. Eu vou te contar uma história triste. As pessoas que me apoiam no canal, a partir de 20 reais, fazem parte da minha lista dos meus melhores amigos do Instagram. E eu coloco stories só para essas pessoas me ajudarem a votar. Eu boto duas opções e falo, vota aí o que vocês querem ver no próximo vídeo. Eu fiz essa semana e foi a coisa mais triste da minha vida, porque tinha seis pessoas que viram. Seis. E aí três votaram em um, três votaram no outro. Gente, eu preciso aumentar isso. Eu preciso da opinião de vocês. e com isso você pode participar desse grupo se você me apoiar aqui no Catarse, por favor. Pensa aí, né? Faça uma boa ação. Eu te vejo de novo na parte três enquanto você pensa, tá bom?